Fala minha vaquerama, sejam todos bem-vindos em mais um vídeo do canal Hoje vou estar dando uma montada aqui no duelo A primeira montada nele depois da castração galera Vamos ver como é que o bichinho está, vamos dar umas voltas nele E para ele dar uma molicida nos quartos dele né O rapaz que castrou pediu para ele estar montando Então até hoje só fiz umas caminhadas com ele, puxando e tal Mas ele já está correndo sozinho aí já Hoje vou estar dando uma montada nele, sabe onde é que nós vamos? Nós vamos ali pegar castelo O castelo ontem à noite pegou um fogo ali na manga que ele estava Vamos lá ir naquela labuta para a gente soltar eles O castelo acabou escapulindo e pegou de pirambeira para solta E agora a gente vai lá pegar ele, vocês acompanham o vídeo aí Bora cuidar né galera Bora cuidar da vida aqui Atrás da gente Vamos cuidar da vida Vamos cuidar da vida aqui atrás da gente Acho que esse peitoral está Está bom Quis dizer que está folgado né Tá bom Tá ruim mas está bom Né galera Tá ruim mas está bom Abre a boquinha Abre a boquinha para o coxa Abre a boquinha para o coxa Abre a boquinha para o coxa O castelo pegou de pirambeira aqui ontem aqui que não tinha quem pegava galera Isso é porque é mansinho hein Desgramado mansinho e cismou ontem Conheceu que estava solto Desceu correndo bom aqui ó Desceu correndo bom aqui ó Desceu correndo bom aqui ó Tô achando que esses carragos na semana que vem nem vai precisar curar mais Se tiver assim você não precisa curar uma ou duas vezes só Pelo jeito tá seco hein E domingo o bicho pega né E domingo o bicho E aí Olha ele aí Olha ele aí O que? O que? O que? Não dá nada mais não é? O que? 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 É nego rapaz O carro inteiro Não aqui de um pegado Aqui também não dá bem os dois Esses dois também não dá bem não O castelo Que foi o castelo viu mano Depois que caçou eles estão Eu acho que correram atrás desses carragos só faz Que é do jeito que o carro é mansinho Ué O que é que tá acontecendo mesmo? O que é que tá pegando? A cabeça ficou pequena, velho Por isso que é bom A cabeça é grande A cabeça pegou fogo e ainda Cobra na cabeça dele ainda Deixa eu ver É um Zé Bedeu mesmo, né, mano? É um Zé Bedeu É um Zé Bedeu E o carralinho do Elio do Mar? Esse daqui eu vou encurtar ele Tá bom, mano? Cuida Não, não vamos caçar o outro, não? Vamos caçar o cabelo Senão eu não acho Bem que você falou que saía, velho Minha preocupação é enganchado no arame Aquela cortinha assim nessa lata do Maram Uma lapada no arame Esse cara Bechado É porque é um slepto Será que é cabra esteira? Pode andar na moto lá de jeito hein Mami ó, e esse aqui não anda na moto Eu trouxe o cheiro da doma lá de quinca na moto, bomba puxada de moto viu E aí Vamos lá. Vê se você sossega aí, hein? Tá com sede, pô. Vai entrar no meio aqui. Eita! Vai, bebê, sai daí. Tô querendo chelar só. Ó o vídeo de tanidinho, galera, que tava guardado aqui, ó. Escondido aqui dentro do capim. Será que o fogo queimou? Você tá doido. Dá pra já, dá pra aproveitar um pouco, hein? Fica na baia aí. Tá com a ralinha presa aí. Tava preocupado demais que esse carralho, galera. O carralho foi embora ontem de noite, preocupado, castrado de novo, dentro do mato daquele. Graças a Deus, não deu nada. Entrou, foi lá, pegou, tá aí guardadinho, ó. E é isso aí, galera. Chamando o like, viu? Chamando o like, quem anda tá aqui, ó. Então, é isso aí, meu raqueraba. Tá aí, ó. Dá uma montadinha no carralhinho aí. Primeira vez depois de castrado. O carralhinho tá aí, ó. Agora eu vou soltar. Só mesmo uma caminhadinha. Botei na estrada pra dar uma andada. Dá estradada nele aí, devagarzinho, né? E hoje tá bom que o sol tá frio. Hoje tá bom pra montar nele, viu? Porque não é bom montar com sol quente. Hoje tá bom. Hoje tá bom pra dar estradada no bicho. Tá aí, galera. Esse vai ser no vídeo. Valeu, falou. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Cuida, galera. Cuida.